Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Cara, já agradeço você por participar, mais uma vez, desse debate com a gente. E já vou avisando que esse vídeo não é pra quem passa pano. Já vou avisando que esse vídeo não é pra quem passa pano. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre muitas coisas. A arrogância do Abel com um jornalista palmeirense. Jornalista palmeirense. Jornalista que sempre elogia o Palmeiras. É declarado. Tem um canal de mídia alternativa no Palmeiras. E ontem o Abel foi extremamente grosseiro. Extremamente grosseiro na sua resposta ao jornalista. A gente vai trazer esse trechinho aqui. Corintianos revoltados com o Tite. Se ergueu ali uma nuvem de revolta em relação à gestão do Corinthians, em relação ao Tite. Vocês viram o show que o Neto fez ontem. E também atualizações, atualização importante sobre a situação do Bruno Henrique. Então nós vamos falar sobre esses elementos aqui hoje. Vamos bater esse papo. Vamos trocar essa ideia. E mano, já peço o apoio de vocês aos nossos parceiros e amigos da Tribo da Sorte. Tribo da Sorte não é casa de aposta esportiva, tá bom? Tribo da Sorte é uma plataforma de bolões eletrônicos online da Caixa Econômica Federal. Eles estão com a gente já nessa caminhada. Mais de três meses sendo parceiros aqui do canal. Já teve muitas pessoas que utilizou o nosso cupom que é o OpinaTribo. E eu vou colocar um link com o cupom fixado nos comentários para você poder conhecer essa plataforma. Qual que é a vantagem da Tribo da Sorte? Eles têm uma inteligência artificial que vai melhorar as suas chances de ganhar ali nos sorteios das velhas e boas lotéricas. Lotéricas, Lotomania, Lotofácil, Mega Sena, todas essas que você já conhece. Então tudo regulamentado, tudo certinho. Você pode conhecer a Tribo da Sorte que além de você estar conhecendo uma plataforma maravilhosa, você também vai estar ajudando muito a nossa iniciativa aqui do canal, tá bom? Então agradeço todo mundo aí de coração mesmo. Então vamos lá, pessoal. Por que eu estou mostrando isso daqui? Porque, cara, eu tenho uma admiração absurda por esse cara aqui, por Abel Ferreira. E eu acho que o sonho de toda pessoa que admira alguém, o trabalho de alguém, a pessoa em si, eu acho que o sonho dela é ter a possibilidade de conversar, nem que seja por um minuto, nem que seja por alguns segundos com aquela pessoa. Trocar ali meia dúzia de palavras. Só que eu confesso para vocês que eu teria muito receio se eu encontrasse o Abel em algum local e eu tivesse a oportunidade de trocar algumas palavras com ele. Porque eu não sei em que dia que eu ia pegar ele. Talvez eu ia encontrar ele um dia que ele estivesse do avesso e ele me daria uma chapuletada. Então eu ficaria com receio. Ficaria com receio. Porque assim, a forma como ele respondeu, o jornalista ontem, que tem também um canal de mídia alternativa no YouTube, o Paulo Massini, cara, foi de uma maneira extremamente incordial. Extremamente mal educado. E a pergunta que o Paulo fez foi uma pergunta tática. O Abel fala que gosta de perguntas inteligentes. E o jornalista fez uma pergunta inteligente. Assim como o Facincani também fez uma pergunta inteligente. E o Abel também respondeu que não tinha varinha mágica. Até que com o Facincani ele foi um pouco mais singelo. Agora com o Paulo, ele foi desnecessário. Por uma pergunta que era pertinente. Eu vou colocar para vocês o trechinho só para vocês observarem como que ele foi ali debochado. Boa noite, Abel. Paulo Massini. Uma das marcas do seu trabalho, de todo o elenco, é o time equilibrado. E um time equilibrado faz as funções do jogo bem feitas numa média boa. O jogo hoje mostrou um lado esquerdo bem distante do resto do jogo. Principalmente na fase ofensiva. Você tem uma semana para ajustar isso. É difícil? Sei. É, pode ser que falar com o departamento médico aí. Se o Dudu estiver pronto para a semana, pode ser que ele jogue. Então, mas dentro das opções que você tem, é possível pensar em alguma outra coisa? Qual? Você sabe qual dá? Pode dar ali? Pode me ajudar? Eu posso tentar. Então ajude-me lá. Ajude. Talvez jogar com, nesse modelo, com dois homens, o Rony e o Hendrick. E quem é que joga na esquerda? Então, aí teria uma adaptação. Seria o Rony mais pela esquerda. E eu senti também o Veiga um pouquinho longe do ataque, do meia, das jogadas de ataque. Foi isso que eu vi. Essas são as dúvidas que eu tenho. Eu queria saber de vocês. Eu também tenho muitas dúvidas, mas a minha função é escolher. Bem, pessoal, vocês viram aí. E aí talvez você olhe e fale para mim assim. Ah, Neto, mas o Abel estava nervoso. Mas o Abel isso e aquilo. Tudo bem, está nervoso. É uma situação de jogo. Mas ele está sendo pago, e muito bem pago, para fazer o trabalho dele. E a coletiva faz parte de uma das atividades desse trabalho que ele exerce na função de técnico. Faz parte do cronograma. Faz parte do protocolo. É a mesma coisa. Um paciente chega e eu vou ser mal educado com o paciente, sendo que eu estou ali para atendê-lo. Sendo que eu estou ali para esclarecê-lo. E aí ele pergunta para o jornalista o que ele pode fazer. Mas quem é o técnico é o Abel, não é o jornalista. É a mesma coisa do que eu chegar para alguém e perguntar assim, né? Ah, você está com esse problema? Que remédio você quer que eu prescreva? O Abel estudou. O Abel é o profissional. O Abel que tem o conhecimento necessário para agregar acerca das dúvidas que surgem e que são respondidas em coletiva. Acerca das decisões técnicas que são tomadas. E eu estou muito assustado com o baixo poder ofensivo do Palmeiras. Um excelente poder defensivo. Como sempre. Gustavo Gomes perfeito. Perfeito. Mulírio perfeito. Mas eu estou com muito medo. Porque nos últimos cinco jogos o Palmeiras marcou um gol. O Palmeiras converteu um gol. E isso é um problema. Então eu não venho gostando das atuações do Palmeiras. Sendo muito sincero com vocês. Principalmente do meio para frente. Basicamente era esse o trechinho em específico que eu queria trazer aqui. E também tem uma outra situação, galera. É o seguinte. Os corintianos estão revoltados com a ida do Tite. Para vocês terem uma ideia, o Tite para os corintianos é como um Jorge Jesus para os flamenguistas. É como um Abel Ferreira para os palmeirenses. E aí, cara, repercutiu de maneira muito negativa essa possível ida do Tite. Embora ainda não confirmada para o Flamengo. E principalmente a vinda do Mano Menezes. Que chegou no Corinthians e eles já colocaram lá uma hashtag. Mano do Mano. É a hashtag. Mano do Mano. Ele está de volta no Corinthians. Então é o seguinte. Vamos ver aqui a repercussão do pessoal. Separei alguns trechos aqui para a gente observar um pouco. O que os corintianos falaram a respeito dessa possível ida do técnico Tite para um dos rivais nacionais? Por que vocês estão xingando o Duílio? Quem não fez questão de vir novamente foi o Tite. O próprio Duílio procurou esse ano e ele não quis. Parem de ficar se humilhando por quem não faz questão do Corinthians. Em outro comentário aqui. O Juscelino fala o seguinte. Depois que o Tite aceitou trabalhar com o Marco Polo Del Nero na seleção. Eu perdi o respeito que tinha por ele. Como um homem digno de caráter. Hoje ele pode ir para qualquer time. Ainda é um grande técnico. O Iago disse o seguinte. Você sonha com o Tite e acorda com o Mano Menezes. Corinthians não aprende com seus próprios erros. Poxa vida, sonhamos com o Tite acordando com o Mano Menezes. Essa é a vida do brasileiro sofrida. Pelo jeito não mudará muito com o Mano no comando. Mas eu acho e torço que ele dará pelo menos um padrão nesse time. Dando uma organizada na defesa e talvez no ataque. Negou o Corinthians pela terceira vez. E o clube ainda fica se rastejando atrás do cara. Parece que o Tite é maior que o clube. Que venha o Mano com certeza vai nos dar muitas alegrias. Assim como no passado. Vai Corinthians. Muitas alegrias vão dar. Eu tenho certeza que o Mano Menezes no Corinthians vai dar muita alegria. Agora se é para o corintiano ou se é para o rival. Eu já não sei. Mas alegria vai ter. O Tite busca uma glória maior. Dinheiro, bons jogadores e um clube grande. Ele quer a volta perfeita. Dormi sonhando com o Tite. Acordei com a realidade do Mano. Triste. E aí o último que a gente separou aqui. Tite só fez como muitos jogadores. Usou o clube para subir na carreira. E quando o clube precisou, não voltou para ajudar. De herói a vilão. Mas ninguém é maior que o clube. Para cima, Tite mal. Então, né. Algumas das reações que nós separamos aqui para comentar com vocês a respeito dessa possível ida. Que realmente está deixando o outro lado ali bem intenso com toda a situação. Ainda não foi confirmada a volta dele. Talvez no momento que esse vídeo estiver indo ao ar, já esteja sendo confirmada. Mas enfim, a gente vai observando aí as repercussões. E por falar em repercussão, último assunto aí do vídeo, Bruno Henrique. Temos novidades sobre o Bruno Henrique. E essa novidade, ela pende para dois lados. Porque existem duas torcidas com muita esperança no Bruno Henrique. E ontem, pela atuação pífia do Palmeiras no jogo contra o Boca Juniors, principalmente ofensivamente falando, faltando criação, faltando objetividade, faltando verticalidade. Nós vemos que o Bruno Henrique pode fazer a diferença dentro do elenco do Palmeiras. E nós vemos que a Leila vai ter que começar a colocar a mão no bolso se quiser manter esse time competitivo. E jogadores experientes, bons jogadores, é a chave principal para isso. E do outro lado lá, do pessoal do Flamengo, surge a notícia seguinte. Que o staff do Bruno Henrique não aceita os dois anos de contrato. Tu não acha que o reajuste salarial cobre a recontratação? Porque o Flamengo alega isso, que o reajuste que eles já estão colocando, já cobre as luvas ali. A recontratação do jogador, mas o staff discorda disso. O Olympia, lá da Grécia, também está sondando o Bruno Henrique. E talvez o Bruno Henrique, para um país em receber em euros, pode ser até uma grande vantagem a respeito da força monetária que essa moeda tem em frente ao real. Então talvez os caras consigam chegar em uma proposta que seja mais agradável. Porém, outra divergência surge, que o staff fala para o Flamengo que quer três anos de contrato. Que não aceita menos do que isso. E o Flamengo quer, no máximo, dois anos de contrato. Até porque o jogador vai fazer 33 anos. Então, pessoal, é mais um impasse que surge, choque de ideias que surge. Agora, a gente não sabe se após a escolhida do técnico, o Flamengo vai colocar esforços ali, às vezes até utilizar o próprio técnico como uma carta na manga, como um recurso para manter o Bruno Henrique. Ou se realmente já existe, por parte do staff do Bruno Henrique, uma... forçando uma saída do jogador do Flamengo. O Palmeiras também não ofereceu três anos, tá? O Palmeiras garantiu dois anos e um ano de acordo com produtividade. Então, essas são as informações que nós temos. Mais uma vez, o staff de Bruno Henrique chocando aí com a diretoria do Flamengo. E vai tornando a situação mais preocupante para os torcedores. Até porque estamos falando do jogador que melhor performou nesta temporada. Mesmo voltando de uma lesão, de uma séria lesão, de um bom tempo parado, ainda assim foi o melhor jogador e o mais regular. Coloca nas opiniões aí. E tamo junto. Valeu, falou. Até mais.